Vamos ver se dá pra dar uns 300 por hora com essas rodas aí, né mano, ó O carro quer voar, mano Ah, morremos Vai explodir, mano Nossa, nossa Volta, 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 volta Mano, o lado bom Ai, não cai no limbo, não cai no limbo, não cai no limbo, não cai no limbo, mano O lado bom Eu acho que quebrou a suspensão, né mano Mas o lado bom é que eu acho que esse bug De passar dos 300 Acabou, rapaziada Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão Esse é o canal Gnometrados e, mano Esse é o jogo mais Summer Car, né Meus brothers, que que acontece Passei a noite aí trocando uma ideia com o GQ, né Como eu falei aí pra vocês já no Albusão passando Eu parei aqui pra arrumar o Dust, mano Porque ele começou a fazer um barulho estranho, velho Comecei a dar uma olhada aqui Aparentemente não é nada, tá ligado Mas vou dar uma testadinha nele aqui Mas enfim, né mano Eu falei com o GQ E aí, mano, eu tô trazendo pouco conteúdo de BNG Drive, né Deixa eu abrir o vidro aqui que tá um calor, velho E eu tô trazendo pouco conteúdo de BNG Drive, né mano Então Ele me deu várias dicas aí Então agora a gente vai passar a voltar A trazer o conteúdo de BNG, mano Porque eu tô ligado que é um jogo que vocês querem muito Que vocês pedem muito, né mano Ah, agora voltou ao normal O barulho tava estranho, mano Mas uma coisa ainda tá estranha Eu tô sentindo que o jogo tá um pouco lagado, mano Deixa eu dar uma olhada no FPS dele O FPS tá bom, mas o jogo tá meio lagado, mano Tá dando uns lagzinhos Normal, né mano Mas o Mercari é mal otimizado mesmo Ah, vou trocar de câmera O jogo atualizou, mano E assim É... Com a atualização O nosso dojão foi pro saco, né rapaziada Então Logo mais eu vou tá disponibilizando aí Um mod de novo pra vocês, beleza O mod de um carro novo É um carro diferenciado Mas bora trocar de câmera aqui E vamos lá pro flerta, né mano Porque afinal O nosso Satsuma está de volta, velho Então Ele tá turbinado Né Tá com o motorzão AP 1.6 Enfim No caminho a gente vai se falando Deixa eu só trocar de câmera Beleza, né mano Câmera trocada Deixa eu já desativar esse Esse FPS aqui Porque, mano Atrapalha um pouco aí Na visão do jogo, né Só queria entender por causa O porquê dos LEDs, mano Dos LEDs Bom, bora no flertar E a gente consegue ter uma noção legal aí Ver o que tá acontecendo E aí a gente pega o nosso Satsuma Turbão E vai dar um rolê com ele, né mano Afinal É daquele jeito, né molecado E aí a gente consegue ter um rolê com ele Não raspa mais nada hein mano, tá liso Mano o carro tá verde velho, bom mano, o Satsuma tá verde, não entendi nada né velho, faz tanto tempo que a gente não pega esse carro mano, mas tá beleza né, ele colocou as rodas, as rodas do Maverick né, que tá no Dunst Ele me colocou no Satsuma né mano, e o carro tá recém montado velho, eu vou disponibilizar o save aí pra vocês, deixa eu ver se o Flerita tá aqui ó Flerita, ó aí você me lasca né mano Ai mano, ele fala demais, não dá velho, então rapaziada eu falei com o GQ mano, vamos comer pro jogo de roda aí, eu vou esquentar o carro aqui ó, o carro tá recém montado Carro tá recém montado, tá turbinado mano Mas tá verde né mano Até que gostei dessa cor aí ó, eu tinha pedido pro Flerita deixar ele preto né Colocar os pneus de pista, porque carro turbo sem pneu de pista não dá né mano Ó, legal a fachada né mano Mas enfim né rapaziada, como eu tava falando, eu falei com o Chequinha aí a noite mano Vocês estavam me pedindo bastante pra trazer conteúdo de BIN LG Drive né mano E velho, só que eu não sabia colocar, como vocês sabem eu tenho 4 meses de PC mano E 2 meses e meio de canal né velho E eu não sabia colocar mano, os mods no BIN LG Drive Os mods pro Master Mercado por exemplo, a gente até faz, faz os mods aí, cria os carros e tal Mas né mano, eu sou nubizão aí no BIN LG Drive Então agora eu vou, eu vou até colocar na descrição do vídeo aí né Do, que o GQ que ajudou a gente com o BIN LG Porque aí vocês me falam se vocês ainda querem mais conteúdo como aqueles De fuga policial né, de perseguição, de racha, lá no BIN LG Porque eu só trouxe conteúdo né, do, da parte de aceleração dos carros e tal Enfim né, vamos que vamos mano, que o estresse tá aumentando E eu quero testar o turbão do Satsuma pra ver se ficou igual né O supercharger do Dojão, pra ver se ficou biturbo né Pra ver se ficou nosso gol quadrado aí Pra quem não viu nos últimos vídeos né mano, a gente criou um gol quadrado aí pro My Summer Car Mas mano, já bugou, porque a atualização de ontem já deu aquela bugada né, no, nos arquivos mano, é normal Por isso que a gente evita aí, tá fazendo alguns mods, porque mano, do nada o bagulho buga velho E é, meu, é desanimador né mano, o jogo atualiza, o mod buga velho Porém, sem mais delongas, vamos que vamos Que que tá solto aqui já mano Ah mano, eu vou olhar, eu vou olhar depois ó Que que isso, mano, o pneu já furou velho Nossa, caiu a roda mano Vai mesmo O flertarino apertou as rodas mano Porra mano Porra mano, aí o flertarino é troll né velho Porra Se a caixa de ferramenta aqui mano, se não tiver, lascou velho Ah, tá aqui ó Porra mano, o flertarino é troll demais velho Ele apertou as rodas mano Vai vendo Ainda bem que dá pra encaixar aqui mano, imagina, sem os macacos velho Bom, aqui a nossa chave é a chave 13 né mano Olha, o flertarino me trollou velho, vai vendo O flertarino é um troll velho Bom, o carro não tá regulado, ou melhor, tá regulado pelo flertarino né Então cês já sabem, aí cê não dá pra esperar muita coisa Cês tão ligado né mano Mas agora acho que dá pra ir pelo menos Com três rodas né mano Ai mano, o jogo tá com um pouco de lag velho E o FPS tá bom pra caramba mano, a gente já testou velho É uma otimização do jogo, não tem jeito né mano Tá tudo bem com o estado de suma, tá tudo bem Vamo que vamo né mano Ó, a ventrinha tá ligando direto mano Vamo testar né 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 mano Quando chegar no Teimão eu vou descobrir o que que é, mano. Olha, nem a turbina tá subindo, mano. Olha, de quarta, velho. Tá como se tivesse original, mano. Não tá nem como se tivesse de turbo, velho. Nossa, queim, tô demais, mano. O carro tá pra quebrar, rapaziada. Vamos ver de boa, mano. A temperatura tá passando dos 90 graus muito rápido, mano. Muito fácil. Agora estabilizou, ó. No meio. Vamos entender aí o que tá acontecendo, mano. Não sei o que pega. Vamos cobrir, né? Faz tempo que a gente não pega o Satsuma, né, velho? Então... A venturinha tá funcionando, mano. Agora ele tá bem baixo, hein, mano. Só que é isso, velho. A vento de ouça. Se... A venturinha tá funcionando. A venturinha tá funcionando. No backsideёт, velho. Rizink. A venturinha tá funcionando. Vá, mais chuva... A venturinha tá funcionando. Tá bom, mano. Demorou. Tá bom, mano. O Teirem ofereceu aí pra gente emprego de pofletagem, né, mano? Demorou, a gente pega, né, velho? Dinheiro é dinheiro, mano. Afinal, a gente tá com 1.312 conto na conta, né? Deixa eu fechar a porta dele aqui. Obrigado, patrão. Valeu, mano. Sem palavras. Então, mano, muito estranho o carro estar reagindo dessa forma, né, velho? Mas vamos descobrir aí o porquê dessa lovisgóia aí, mano. Faz tanto tempo que a gente não anda de Satsuma, agora o Satsuma vai dar dessas, mano. Ó, e água não era, mano. O óleo. É, o óleo tá bem baixo, mas o óleo, velho, o óleo geralmente não esquenta o carro, né, mano? Bom. Agora o jeito é testar, né, mano? Tá tudo apertadinho, a turbina não tá aí. Ó, já desabilitei tudo pra eles não baterem em nada, mano. Cara, não tem desculpa aí, ó. Tirei até as casas ali. Vamos ver o que que dá, mano. Porque eu não sei o que tá acontecendo com o Satsuma, velho. O mod que eu tô criando aí, o mod turbo. Tá de boa, mas, mano... Como vocês viram aí nos outros vídeos já, né, mano? Mas vamos ver, vamos ver o que pega, né? Não sei se eu nem dar uma esquentadinha aqui. Só ver se eu tampei lá fora, né, os bicos, velho. Aqui eu... Tampei. De novo, mano. Esse jogo atualiza, mano. É embaçado, velho. O jogo atualizou, mano. Parece que tudo começa a bugar. Pode ver, ó. As rodas. É a mesma coisa das BBS. Antes, quando a gente criou as BBS, Ele dava esse bug direto da roda cair, né, mano? Hoje? A gente tava de boa com o carro aí funcionando normal, mano. Deixa eu só ver a temperatura aqui, como é que tá. A gente tava aí com o carro funcionando de boa com a temperatura normal, mano. Vocês tão ligados? Vocês viram aí pros outros vídeos, né, velho? É... É... A turbina funcionando de boa. Turbininha, né, meu? É... Turbininha... KKK aí. Pelo menos o turbo aí voltou ao normal, rapaziada. Quando eu for pro Salvis Marotos, Eu já vou explicar pra vocês aí O que o GQ fez... O que o GQ ensinou pra gente aí, passou. E do conteúdo que vai vir, beleza? Como não tem rachinha, mano... Vamos bater os trezentão aqui, né, ó. A velocidade limite do jogo. É, moleque. Colocar numa posição que dá pra ver o painel legal aí, ó. Vamos ver se dá pra dar uns trezentos por hora com essas rodas aí, né, mano, ó. O carro quer voar, mano. Ah, morreu, mano. Vai explodir, mano. Ó. Ah. Nossa, nossa. Volta, 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 volta. Ah. Mano, o lado bom. Ah, não cai no limbo, não cai no limbo, não cai no limbo, não cai no limbo, mano. O lado bom. Eu acho que quebrou a suspensão, né, mano. Mas o lado bom é que eu acho que esse bug de passar dos trezentos acabou, rapaziada. Vocês perceberam? Ó, o carro não tá esquentando mais, mano. Eu acho que dá pra passar dos trezentos tão fáceis, moleque. Ah, nem acredito, mano. Só que a gente vai precisar colocar os pneus de pista, mano. Ó, o painelzinho virou. Ó, os dois. Ah, e nesse episódio ainda, antes dos salves marotos, mano, eu vou lá no... Nós vamos lá buscar nosso relógio, mano. É só o trem-bala passar ali, ó. É só o pneu que come, mano, ó. Ó. É só o pneu que come porque a roda tá travada, né, mano. Nossa. Tá dando demais, velho. Isso é louco. Vamos ver aí se tá dando pra passar dos trezentos, mano. Ai, moleque. Olha onde esse cara foi soma, mano. Olha onde ele foi bater, velho. Conserta e volta, mano. Isso é louco, tio. Ô, olha onde ele foi bater, mano. Vou buscar, mano. Nossa, capotaram. Mano, ele capotou alguém, velho. Aqui, ó. Capotou o caminhão, mano. Ele tá descontrolado, velho. Ele é louco, tio. Ah, vamos ver, né, mano. Vamos ver se explode dos trezentos aí, ó. Nossa, o carro velho tá aqui também. Mano, tá mó salada, velho. Olha isso aí. Esse aí tá tudo torto, mano. Se liga, velho. Ah, é um busão, mano. Ai. Ó o filhão. Você é louco. Mano, olha esse cara como é que tá, velho. Tá todo torto, mano. Nossa, mano. E essa maldade aí, mano? Vocês estão hoje, velho. Vai vendo, rapaziada. Os caras estão com uma maldade só. Até o som dele para de funcionar, mano. Olha. Ah, molecada, não, mano. Ah, molecada, não, mano. Não, mano. Tchau, tchau. Ah é, vai ter racha sim, meu brother. Só que é o seguinte, ó. Ah, o jogo tá dando umas travadas aí, nervosa, hein, mano. Eu não sei se é porque tá atualizando ainda, mas tá dando umas travadonas nervosas. Vou só tomar um negócio aqui no teimão e vamos pro racha de novo, mano. A ventunha ligou, ó. Olha que agora a gente faz um rachinha, né. E aí, mano, o que tá acontecendo com você? Olha o seu carro, velho. O que vamos, né. Deixa eu tomar um negócio aqui no teimão, mano. E aí, Teimo. Ô, Teimo, os caras estão tudo muito louco hoje, mano. Os caras estão muito loucos hoje, hein, Teimo. Obrigado, mano. Ah, vamos esperar, né, mano. Não gosta de tirar racha à noite, velho, mas... Olha aí, garoto. Olha aí, garoto. Mano, os caras hoje estão muito loucos, velho. Ah, é, vai passar, não vai. Deixa eu acelerar e vim, ó. Nossa, ele... Mano, ele me empurrou, tio. Ô. Nossa, esse episódio foi episódio da maldade, mano. Bom, meus brothers, aqui, né, é o BNLG Drive. E esse aqui, ó, é o... Antes de eu tá colocando, né, os mods aí que o GQ passou pra gente, mod, né, mapa e tal. A gente tem aí, ó, cenários, por exemplo. A gente tem essas opções aqui, ó. Vamos pegar uma, por exemplo. Escolher uma aqui. Deixa eu ver. Ah, mano, eu não sei qual. Isso aqui é chato, é que eu já vi. Police Patrol. Vamos lá, vamos nesse aqui, vai. Vamos ver esse. Vai que o câmbio, né, mano, é... É manual, mano. Vai que o... Tá vendo? Aqui, ó. O jogo é manual, né, mano, ó. Não tem muito... Deixa eu lembrar qual que é os mapas aqui, ó. Olha aí, o carro velho da polícia, mano. O objetivo aqui, ó, é pegar o cara e parar ele, mano. O motorista bêbado, pelo jeito. Tá andando devagar, que nem a anta. Então, mano, ele me ensinou aí, ó. Após a parte, né, do... Tá colocando mod, mano. Tá colocando, mano... Mapas e tal. Fazendo... Fazendo com que o BNG Drive fique um pouco mais legal, né, mano. Suspeito não vai parar, pelo jeito, né, mano? Pra ordem de parada. Vou ter que rodar você, meu amigo. Aí, gente, segurei aqui, ó. E tá... Sucesso, né, 1.6. Beleza? Esses daí são cenários normais do jogo, né, mano? É... É bem bacana. Então, mano, vocês vão ver aí agora o que vai vir, né? O que tá por vir, né? Na parte aí do... Dos upgrades, né, mano? De racha e tal. Beleza, beleza? Bora lá pros... Bora lá pros salvos marotos. Que eu vou responder a pergunta da galera, mano. Bom, mano. Vamos lá pelas perguntas e respostas. Então, como eu falei, né, velho? Vai vir conteúdo aí legal do BNG Drive, né, mano? É... O... Em relação ao sorteio aí, né, mano? Eu já sorteei quatro forças aqui, ó. Em vídeo, né, mano? E a galera tá ganhando aí. Mas, mano, não tenho data pra sortear mais os dois. Pode ser amanhã. Pode ser no final de semana, né, mano? Pode ser aí, né? Quando der na telha. Beleza, beleza? Bora lá pros perguntas e respostas aqui da galera. E, mano, vai vir muito conteúdo legal de BNG Drive, mano. Obrigado, GQ. Sem palavra, mano. Quebrou tudo, velho. Da hora. Mano, eu não trazia mais o conteúdo, velho. Por quê? Porque, mano, não é um bagulho que, mano, que me agradava, entendeu, mano? Mas tá valendo. É nóis, mano. Canal Castro, quilômetro azul. Você é fera, mano. Curto muito seus vídeos. Já que ele sobe pra você, velho. José Ruda, salve alemão. Canal top, só crescendo. Ô, moleque. Tamo com dois meses e vinte dias de canal. O bagulho tá louco, mano. Da hora. Felipe BR Gamer. Manda salve alemão. Tá mandado. Play Games Games. Essa atualização é muito foda, mano. Vou baixar depois. Baixa sim, mano. Que tá bem legal. Tá ligado? Infelizmente, os mods que a gente tá criando aí, agora eu vou ter que mexer em todos, né, mano? Lux Driver. Aquele salve pra você, né, mano? Gamer, aqui, ó. Eu sei o nome da música original. Já respondi pra você. Beleza. Matheus, aquele salve pra você, mano. Tem dez comentários seus aqui, mano. Pelo amor de Deus. Igor Gabriel Pires. Eu gosto muito do quilometrados. Ele é engraçado, mano. Não, ele lê meus comentários. Bota like. Pergunta para o quilometrado se vocês estão... Ah, pergunta para o quilometrado se vocês estão botando like. Serve para todos que estão vendo esse vídeo. Oi, Gão. Eu não peço like, mano. E, mano, ó. Eu caguei pra dislike. Eu não sou youtuber, velho. Né, mano? Como eu já expliquei, mano. O YouTube é uma ferramenta pra você denunciar conteúdo... O dislike, né? É pra você denunciar conteúdo impróprio. Então, eu pego... Eu adoro esses trollzinhos, mano. Eu também gosto. Eu também dou. Eu adoro esses trollzinhos, velho. Porque, primeiro, né, mano? Esses bosta não participam dos meus sorteios. Porque pra participar dos meus sorteios não pode ter dislike em vídeo meu. Quando tem dislike em vídeo meu, né? O TubeBuddy aqui, ó. Nosso amigo. Ele não seleciona o cara. Então, eu adoro quando os caras dão dislike mesmo. Porque, mano... É inscrito bosta. É inscrito bosta. Eu tô de boa, mano. Eu prefiro ficar aí, ó. Com os nossos quase 2 mil inscritos. Que são tudo firmeza aqui, ó. Pelos comentários, Gão. Do que inscrito bosta. Então, mano. Eu não ligo. Eu não peço like, mano. Não peço donativo. Não monetizo o canal, velho. O meu canal não vai ser monetizado. Porque isso aqui é minha diversão. E eu não sou youtuber, mano. O cara que chegou aqui pedindo, né, mano. Ah, eu quero o link disso. Eu quero o link do meu ovo, tio. Pensa duas vezes. Chega aqui devagar. Porque aqui é todo mundo, brother. Isso aqui é um canal de parceiro, entendeu? Vai lá pedir. Vai lá pedir link pra gueta. Vai lá pedir pra quem vocês quiserem. Aqui não, mano. Aqui a gente interage. Aqui é todo mundo amigo. Eu não sou youtuber, mano. Eu sou customizador. Tá ligado? Eu tô preocupado com os bagulhos da minha oficina. Aqui é meu divertimento. E, mano. Me divirta com os caras, mano. Com o Gaps, com o Machini, com o GQ, com o Ronaldinho. A gente tira a onda. A gente se diverte. Eles são youtubers. Eu não sou, mano. Então eu caguei pra isso, velho. De like ou não. O like é legal? Lógico que é legal. Mostra pra mim que o vídeo é bom. O dislike, eu quero que se foda no português mais claro. Beleza, mano? É nóis, moleque. Tamo junto. Mais um comentário do Matheus. Aqui é o Matheus. Cinco salves pra você já, hein, mano. Diogo Bertolo. Aquele salve. Crash Gameplay. Teima mão de vaca, mano. Ô, quase viu, mano. Eu entreguei uma pá de folheto pra ele, brother. E ele me deu 130 buckets, mano. Ó, mano. Vou trabalhar pro Teima o meu ovo. Clayton Gamer. Cê é louco, mano. Tô no meu PC. Sou o Clayton. Dá hora. É da hora. Tamo junto, mano. Fortex, aquele salve pra você. O LBR. Salve, salve, mano. Fragman. Salve, alemão. O carro do doido ficou top. Ficou legal, né, mano? Só que, ó, vou dar uma dica pra vocês, hein, mano. Quando for baixar o mod, mano, não atualiza, beleza? Não vai atualizar o mod, porque, mano, o bagulho é louco. Na atualização, o mod buga, beleza? Então, usa o mod antes, depois vocês atualizam. Mas aí, o Henrique já vai arrumar isso daí, que eu tô ligado. Beto Gamer, mano. Um monstro. Eu chamo... Você me fez muito feliz. Da hora. Que bom, mano. Alan Crazy Gamer. Só vídeo-chave. Aquele salve pra você. Quinter Wolf. Salve, man. Curta seus vídeos pra caraca. Da hora, mano. Fica com a gente. Moisés Gamer. Top. Manda salve. Aquele salve, Moisés. Tamo junto. Ricardo, salve, alemão. Top o vídeo. Da hora, moleque. Que bom que você gostou. Alan Assis. Você é zoeira pra caralho. Mano, ó, aqui é minha diversão. É meu hobby, né, velho? Eu gosto de dar brinde. Eu gosto de trazer conteúdo novo. Eu gosto de criar mod. Mano, porque isso aqui é minha diversão, mano. Entendeu? Por isso aí que vocês não têm esse lance de ficar tendo que, mano, ficar pulando propaganda no meio dos vídeos. Porque é minha diversão. Quando isso aqui virar meu trabalho, quando eu virar parte de... Quando o YouTube começar a colocar propaganda nos meus vídeos, mano. E aí sim, eu vou lá e monetizo o canal. E tudo que eu ganhar, eu reverto em jogo pra vocês e ajuda pra quem precisa. Entendeu, mano? Porque meu dinheiro não vem daqui. Meu dinheiro vem de outro lugar. E é daquele jeito. Eu não falo da minha vida pessoal. Cleiton Silva. É, mano. Uhul. Atualização. Da hora. Fox Zueiro. Depois de anos eu voltei. Oh, rapaz. Tava preso, mano. O Henrique Games, o criador do mod, mano. Aí, ó. Sabe, Alemão? Ficou top o vídeo. Obrigado por mostrar a atualização do meu mod. Mano, que é isso, molequinho. Nós estamos juntos. Aqui é todo mundo correria. Eu só não respondi vocês ainda, mano. Porque eu acabei de abrir aqui, ó. Eu mandei esse vídeo agora de manhã. Porém, agora são 5 e 10 da tarde. Eu consegui dar uma parada na oficina lá. Eu tô com dois funcionários a menos, mano. Então, eu consegui dar uma parada na oficina pra tá trazendo aí um videozinho badarosca. Mas, mano. Que, né, velho. Que dê aí pra, mano. Pra pelo menos explicar pra vocês do porquê, velho. Eu não tô gravando outras gameplays. Então, aí, ficou. Acho que ficou bem claro, né, mano. E tamo junto. Alemão, eu tô achando o Dustman mais fraco no Drift. Eu também, mano. Vocês perceberam nos outros vídeos. Esse vídeo aqui, ó. Eu ainda fiz um Driftzinho por causa disso, ô, Denilson. Ele não tá tendo força, mano. Igual nos outros vídeos aí. Ele não tava tendo força pra tá chamando, né, mano. Na tração. Ou antes, ele tava tendo muita força. Ele rodava muito fácil. Mas, vamos ver aí. Vou falar com o Flatout. Vamos ver se ele resolve esse bug pra gente. Beleza, beleza? Tamo junto, mano. Carlos Eduardo. Mano, o som desse carro me lembra o carro do início do Game Driver 1. Puta, velho. Vou até pesquisar. Legal. Vou até pesquisar, mano. LucasRDJ, quilometragem, divulga meu canal. Não. Você acabou de chegar, mano. Você já veio pedir, velho. Acabei de ver um comentário seu, mano. Chega aqui, ó. Fala, quilometragem, bom dia, mano. Beleza? E pá. E outra. Eu só divulgo conteúdo bom, mano. Se você tiver conteúdo bom, você não precisa pedir. Eu divulgo vários canais. Só que, mano. Primeiro comentário seu. Você já chega. Divulga meu canal, mano. Divulga meu canal. Meu ovo, tio. Tá me tirando, meu. Chega dando bom dia, mano. Ô, troca ideia. Não sei quantos anos você tem, mano. Mas, ô. Vamos evoluir aí, né, meu brother. Eu não sou youtuber, mano. Ô, você quer que divulgue seu canal? Vai. Eu tenho uma pá de página aí, ó. Você vai lá, paga 150, 200 contos. O cara divulga pra você. Só vai ter escrito bosta que não vai visualizar seu conteúdo, mano. Você tem que criar seu conteúdo. E o seu público, mano. Tem que gostar do seu conteúdo. Senão, você vai ser mais um canal aí, ó. Com 10 mil inscritos, 30 mil inscritos. Com 300 visualizações, mano. O nosso, velho. A gente tem, ó. 2 mil inscritos. E a maioria dos vídeos tem mil. Tem 500. Tem vídeo com 2 mil. Mano, o seu público tem que ser não divulgado. O seu público tem que ser, velho. Da parte aqui, mano. Que agrada o seu conteúdo, beleza? Mano. A não ser que você queira fazer dinheiro com o YouTube. É outra ideia, mano. Beleza? Mas chega aí, troca uma ideia primeiro e tal. Antes de vir chegar pedindo, mano. Eu não sou youtuber, eu não sou obrigado. LH Tutor, aquele salve pra você, mano. Ferrado, mano. Fico louco com isso. Então, mano. Já não chega os mano dislike bosta aí que aparece. Agora, mano. Ainda vem aí e vê os... Os mano pedindo. Aí tá tirando, né, velho. Chega e troca ideia, mano. Eu ajudo todo mundo. Me adicionando no Facebook. Eu ajudo. Eu vou, mano. Eu ensino a baixar os mods. Eu ensino a colocar, velho. Mas os caras chegam na humildade, mano. E é assim que tem que ser, velho. Aprendi isso nas ruas e a vida vai ensinar, mano. Felipe Bertolini. Salve, salve da olhinha. É nóis. Eu tô falando isso porque eu entrei no canal do cara. O canal é uma bosta, velho. Vou falar o quê? Vou divulgar o canal dele. Mano, aí vocês vão falar pra mim. Você tá tirando, né, mano? É. Mas você tá divulgando o canal lixando. Eu não divulgo o canal. É uma bosta, mano. Mas é daquele jeito. Vamos lá. Carlos Eduardo. Vini Zera Drift. Ah, eu gosto, mano. Na vida real, eu tenho os canais, já tive canal no YouTube aí, né, mostrando parte de grau, corte, né, mano? Na época que eu fazia o wheeling de moto. Então, esses canais eu não divulgo aqui pra não, né, mano? Pra não tá influenciando a molecada nova, tá ligado? Mas eu faço umas graças na rua, né, mano? A gente faz uns banhinhos de pilotagem, mano. E aqui no jogo não é diferente, né, meu Carlão? Então, é Drift na mente. Tudo desaparecido. Aquele salve pra você. E o Gamito, Gamito, é a terceira vez que ele me pede, mano. Na moral, eu vou te bloquear do meu canal, mano. É... É assim, ó. Eu já te falei, mano. Vai atrás conteúdo, tio. Tá ligado? Você tá aproveitando, mano. Ó, na moral, primeira coisa. Eu já vou remover esse anúncio, esse bagulho. Porque é o seguinte, mano. Você tá aproveitando. Eu vou remover os dois, mano. Você tá aproveitando, velho, dos meus salves, mano. Que é a parte que eu mais gosto dos vídeos. Pra tá divulgando o seu canal, mano. E aqui não, velhão. Se continuar com esse bagulho, eu vou te bloquear, meu brother. Beleza? É nóis. Obrigado, obrigado, rapaziada. Espero que tenha entendido aí o recado, mano. Tá ligado? Pô, a hora que eu mais gosto aqui é a hora dos salves, mano. Os caras ficam aproveitando pra pedir divulgação. Vai pedir divulgação no vídeo dos outros, tio. Beleza? Obrigado, obrigado. Eu fui, mano. Tchau, tchau. Obrigado.